e a eterna busca do homem primeiro tempo da self-realization fellowship em Sinetas Califórnia 16 de fevereiro de 1941 e as flores lá fora nota haviam jardins multicoloridos em volta do primeiro Golden Lotus tempo da self-realization fellowship em Sinetas são muito lindas mas por trás delas existe um jardim ainda mais belo embora muito sutil e difícil de discernir a princípio você o descobrirá se entrar no reino interior pela porta do olho espiritual nota por meio do olho único localizado no centro da testa o homem pode contemplar os mundos internos astral e causal por trás do cosmos físico denso eu vivo nesse jardim uma relação de raras qualidades e ternos pensamentos mais doces e perfumados que qualquer flor ali a abelha de minha mente bebe continuamente o mel da presença de Deus quando interiorizamos nossa concentração e vivemos cada cada vez mais na região invisível que há dentro de nós descobrimos que as faculdades da alma assumem formas especiais cada materialização é uma janela pela qual percebemos a indescritível doçura do Senhor e não pense que a busca de Deus consiste só em meditação se sua percepção interna for o suficientemente profunda todas as boas qualidades que você expressar em pensamento e ação produzirão néctar oculto da presença de Deus quando passamos pela porta do olho espiritual vemos dentro de nós a fábrica da energia vital inteligente que criou o universo inteiro como não nos interiorizamos ficamos mistificados pelas impressões do espírito invisível deixadas na natureza contemplamos as produções do senhor seu nome está escrito na flor no firmamento em tudo mas ele é silencioso como seres humanos somos muito privilegiados pois de todas as criaturas de Deus só o homem tem os predicados físicos mentais e espirituais necessários para buscá-lo encontrá-lo conhecê-lo e compreender sua linguagem de silêncio e o que é uma vida bem-sucedida e para uma criança e êxito é ter todos os tipos de brinquedos e talvez um minicarro para dirigir uma criança pobre imagina que seria feliz se tivesse montes de brinquedos por outro lado uma criança rica pode estar cansada de seus brinquedos a uma inquietude em sua alma com o decorrer do tempo pode vir a ser muito difícil agradar a criança rica que já possui muitas coisas quando ficamos mais velhos rimos dos desejos da infância e quem sabe se o que estamos desejando agora pensando que realizará o sonho de nossa vida não terá um dia pouca importância para nós descobri que é isso o que acontece eu não quis embriagar me com emoções correndo como um insensato atrás das dificuldades que os outros perseguiam e lancei meu olhar para mais longe se olharmos um pouco adiante veremos por nós mesmos que quase todas as coisas que pensamos querer não nos farão realmente felizes o êxito é necessário para que tenhamos os bens essenciais a vida alimento roupa moradia e saúde se você não os tem pelo menos até certo grau encontra-se em situação difícil você deve ser capaz de obter o mínimo de conforto e felicidade que procura todos concordam sejam nossos ideais materiais ou espirituais algumas necessidades físicas básicas devem ser satisfeitas para que o homem conserve seu templo corpo corporal se não conservar e esse templo não poderá ter êxito em nada mais e a felicidade é criação de nossa própria mente é mas o que é o verdadeiro sucesso se você conseguisse tudo o que quisesse na vida mesmo assim ficaria decepcionado mais cedo ou mais tarde analisando tudo bem percebi que o único prazer que eu encontrava em alguma coisa era o que minha mente atribuía se retirava a atenção o fascínio dos objetos desaparecer vi assim que o prazer interno um conceito da mente de cada um a beleza da posse mais valiosa que pode estar bem à sua frente desaparece quando os pensamentos delas se retiram apenas quando você focaliza sua mente é que percebe o encanto portanto é razoável dizer que dentro de nós e não fora reside quase toda a felicidade que estamos buscando podemos aumentar ou diminuir a nossa felicidade o dono de uma casinha dias gosto dela mais que de um palácio outro dono de um palácio não sente o mesmo prazer que o primeiro com sua despretenciosa choupana o segredo do êxito e da felicidade está dentro de nós se encontrou sucesso e prosperidade lá fora mas não em seu interior você não é realmente bem-sucedido um milionário infeliz não é um sucesso não estou dizendo que tendo um milhão de dólares você não possa ser bem-sucedido rico pobre se consegue ser feliz na vida você é um verdadeiro sucesso e o prazer que só dura um instante e depois o deixa arrependido não é felicidade no verdadeiro êxito mesmo que o prazer inicial da conquista desapareça persiste a memória gratificante da realização todas as coisas boas que você fez na vida permanecem na memória como alegrias para sempre elas são o êxito real que você alcançou e o verdadeiro êxito é ser feliz em todas as circunstâncias e o êxito não é uma questão simples não pode ser determinado simplesmente pela quantidade de dinheiro e posses materiais que você tem o significado do êxito é muito mais profundo só pode ser avaliado na proporção em que sua paz interior e seu controle mental o capacitam a ser feliz em todas as circunstâncias este é o verdadeiro sucesso quando puder analisar-se e sua consciência mostrar-se límpida seu raciocínio imparcial sua vontade firme mas flexível seu discernimento forte e quando puder obter a vontade as coisas de que necessita e o que se considera valioso então você será um sucesso na infância você podia ser feliz com pequenas coisas mas agora tende a pensar que precisa ter várias casas e carros embora possa ver que os donos dessas coisas não são invariavelmente felizes vida simples e pensamento elevado e que trazem o contentamento manter a mente no plano das ideias dará mais felicidade do que ocupar-se com exterioridades quem se preocupa principalmente em cuidar da casa dos pertences das roupas não é necessariamente civilizado pode-se vestir um cão mas isso não o torna civilizado a diferença entre o homem e o cão é que o homem pode voluntariamente modificar sua consciência e natureza ele pode interiorizar-se profundamente na esfera do espírito coisa impossível ao cão o amor do homem é transcendental quando morremos o cão chora nossa ausência por algum tempo em alguns casos até sua morte mas os amigos humanos jamais nos esquecem se se não quiserem ao longo das encarnações portanto o ser humano dispõe de tremendas vantagens sobre as outras criaturas e o progresso evolutivo do homem está no poder do pensamento e como ser humano você faz maior progresso evolutivo pelo poder do pensamento reserve algum tempo todos os dias para aperfeiçoar a mente e é mais recomendável ler um pouco do que ocupar-se dia e noite com trabalhos domésticos ou com atividades não criativas planeje sua vida para não viver entregue ao acaso mas se tem tendência a organizar demais o tempo tempo fuja desse outro extremo também o equilíbrio é necessário em todos os aspectos da vida em vez de usar a mente apenas para planejar o trabalho cotidiano e outras atividades passageiras ou ainda com mente ociosa deixar o tempo passar empregue por algum tempo em leitura construtiva tem a mão algum material sério de de leitura e estúdio durante os momentos livres é melhor dispor de leitura variada um pouco de ciência um pouco de história filosofia biografia viagens qualquer texto que expanda e inspire somente os livros podem ser amigos queridos e se você fizer uma seleção criteriosa receberá muitos benefícios da leitura a princípio poderá ser difícil ler emerson milton platão ou os grandes santos mas depois de certo tempo ver se a refletindo sobre o que escreveram sentirá que ganhou algo porque todos esses sábios receberam a sabedoria da infinita casa forte de Deus ideias que de outro modo talvez não lhe ocorressem em uma só vida entretanto muita gente lê muito mas não consegue dizer o que leu ao ler um livro o melhor a fazer é refletir sobre o mesmo procure ver como se aplica a sua vida e aprenda a discernir não aceite cegamente tudo o que lê submeta os textos a crítica da mente livros valiosos são os que fazem pensar se isso acontecer descobrirá que sua mente está evoluindo e receba o conhecimento diretamente do espírito e as pessoas que não lêem nem meditam que vivem apenas no plano exterior não desenvolvem nenhuma compreensão profunda a meditação nos mantém em sintonia direta com o poder que origina todos os pensamentos meditação significa contactar e esse poder supremo como ser humano você comete uma grande injustiça contra você próprio se não lê meditar porém é ainda melhor eu gostaria de ler entretanto mal consigo ler duas páginas e sou chamado a tratar de algum assunto de modo que desistir da leitura descobri que meditar é mais proveitoso à medida que me interiorizo aparecem luzes radiantes e uma grande alegria alegria que permanece comigo o dia inteiro e esta é a minha experiência experiência semelhante terão todos os que comungarem com o senhor de eterna bem-aventurança não desperdice o tempo Deus quer que você seja um indivíduo equilibrado se permitir que sua vida se desequilibre será punido pela lei cósmica viva com simplicidade faça exercícios todos os dias dias estude livros úteis e cultive o hábito da meditação diária se meditar descobrirá mais felicidade do que jamais sonhou todo o conhecimento lhe será dado interiormente minha vida tem sido assim não lhe 20 livros desde que cheguei a América há 20 anos não tenho orgulho disto eu seria completamente ignorante se não tivesse graças a meditação a consciência do espírito quando folheio um livro vejo que a verdade ali contida seja qual for já me foi revelada por Deus todo pensamento e verdade vem do espírito se comungar com ele receberá a sua sabedoria diretamente portanto em vez de perder tempo com atividades e produtivas leia bons livros ou melhor ainda medite e ancoriamente na verdade última Deus e a evolução do homem ordenada pela lei cósmica e em diferentes épocas e lugares o homem tem desenvolvido por seus processos mentais diversas ideias sobre a vida e a alma por exemplo quando membros de algumas tribos primitivas tem dor de cabeça pensam que sua alma está perdida e apelam ao curandeiro e este sai pela floresta à procura da alma perdida e atrás de volta em uma caixa então recoloca a alma na cabeça do paciente e a dor de cabeça supostamente desaparece e em outras culturas quando alguém adoece e costume espetar anzóis em seu corpo para evitar que caso paciente espirre a alma escape pois ficará presa nos ganchos assim como por meio de de raciocínio errôneo algumas pessoas chegaram a conclusões equivocadas sobre a alma outras pelo raciocínio correto alcançaram uma compreensão mais profunda sabemos que a alma não é um alento porque a pessoas que viveram por muito tempo em estado de animação suspensa totalmente sem respirar demonstrando que a alma independe da respiração a alma é algo além da respiração ou de qualquer outra condição física acredite ou não que é uma alma o homem é obrigado pela lei cósmica a desenvolver consciente ou inconscientemente sua natureza mais profunda seja qual for a ocupação na vida a consciência está evoluindo sempre que planeja algo ou usa a inteligência de modo criativo o homem evolui em cada ação construtiva que executa o problema com a maioria das pessoas é que ao executar em uma ação estão com o pensamento em outra coisa não sabem concentrar-se no que fazem no momento em que o fazem você deve aprender a pensar em uma só coisa de cada vez com toda a força da mente toda atenção deve estar ali não divague apatia ao fazer as coisas leva ao fracasso EA infelicidade o homem não deve ser um automato psicológico como um animal que só age pelo instinto estar mentalmente ausente é um grande pecado contra o espírito que habita em você devemos estar conscientes do que fazemos devemos refletir antes de agir e aprender a usar a mente para que possamos evoluir e perceber a unidade com o Criador tudo o que fazemos deve ser consequência de reflexão tenha objetivos elevados é desperdício usar o poder do pensamento para obter fazer coisas irrelevantes aprenda arrancar as ervas daninhas que crescem no jardim da mente torne seu jardim mental tão belo que Deus venha visitá-lo se quiser ter esse jardim mental fluorescente no solo da sabedoria você deve simplificar a vida fazendo tudo conscientemente sem distrair-se você pode analisar cultivar suas atividades escolhendo as que são importantes e rejeitando as superficiais tão logo tenha terminado seus deveres retire deles sua concentração empregando em outras atividades criativas e a eterna busca do homem acaba em Deus e aprenda a cultivar a consciência do espírito por isso você nasceu como ser humano foi criado sob a lei da evolução para exercitar seus poderes divinos e e encontrar Deus o animal não pode encontrá-lo lá rire marra saia estava trabalhando na ciência de ajudar os animais a evoluir em mais depressa mas não viveu o suficiente para concluir o trabalho e eu também conheço alguns meios de acelerar a evolução das formas inferiores de vida mas o que dizer dos milhões de seres humanos que vivem como animais quando deixarem este mundo não terão cumprido o propósito de sua existência porque não cumpriu agora você pode se usar a concentração o único propósito da vida é encontrar Deus todo amoroso que ao se esconder discretamente de nós conserva nos separados dele e devemos encontrá-lo a humanidade está empenhada em uma eterna busca daquele algo mais que segundo espera vai trazer felicidade completa e sem fim para as almas que procuraram e encontraram Deus a busca terminou ele é esse algo mais e a natureza encobre a presença de Deus é porque foi a tentação apresentada homem para que ele pudesse procurar aquele que é mais tentador do que todas as tentações do mundo as seduções terrenas que o rodeiam não se destinam a aprisionado mas a fazê-lo ir além delas e perguntar quem criou todas essas coisas quem me fez quem sou eu onde estás senhor porque te escondes fala comigo e quando você se se aproxima diretamente de Deus com essas questões ele responde a maioria das pessoas não chama com o suficiente profundidade e por isso nunca o encontra você deve falar claramente com ele na linguagem de sua alma senhor não quero mais ver apenas a beleza que criaste quero ver a tua face mais bela que as flores mulheres mais sedutora que todas as outras faces quero ver quem está por trás de toda a natureza mesmo quando uma pessoa se cobre com um véu é possível ver que alguém está ali assim a natureza é como um grande véu quem cobre a presença de Deus ele está oculto ali mas você lança apenas um olhar casual não indo além para ver o tímido residente e quando me concentro silenciosamente para meditar sem respirar percebo uma vibração de bem-aventurança dentro de mim e ele sussurra estou aqui a inteligência que Deus nos deu é o portal para o céu e a porta externa para o seu reino mas você não a usa porque não usá-la agora hoje não espere sob pena de sair da terra como um cão chutado pela morte é um crime contra sua alma a inteligência nos nos foi dada para descobrirmos a razão de estarmos aqui encontrar Deus e como descobrir o espírito e a várias técnicas para descobrir o espírito o silêncio é uma delas praticar silêncio significa calar todos os desejos externos que tentam infiltrar-se na consciência assim você pode se interiorizar profundamente para sentir a alma outro passo ou técnica é a devoção ou falar com Deus pura e simplesmente tu me criaste eu não quis ser criado tens o dever de te revelar a mim falar com ele um pouquinho e em seguida deixar para lá e jamais trará a resposta dele Deus se faz difícil porque não é toda a gente que fala sério com ele a técnica de oração é geralmente ineficaz porque a maior parte das orações não são suficientemente profundas ou cheias de devoção você precisa repetir com insistência até realmente se aprofundar na super consciência e a única oração eficaz é aquela em que a sua própria alma esteja ardendo de desejo por Deus sem dúvida você orou dessa maneira alguma vez talvez quando necessitava muito de algo ou precisava de dinheiro de dinheiro urgentemente então você incendiou o éter com seu desejo é isso que você precisa sentir em relação a Deus fale com ele dia e noite verá que ele responde o yoga é a ciência para encontrar Deus e o sistema da yoga para entrar em contato com Deus é o melhor abrange várias técnicas de meditação cientificamente eficazes os grandes sábios da Índia concluíram que logicamente deve existir uma lei exata para alcançar Deus assim como a leis precisas com as quais ele opera seus universos graças aos experimentos dos sábios descobriram-se as leis espirituais da yoga a ciência da yoga tomará conta deste país mais do que qualquer outra forma de busca espiritual a tendência geral será afastar-se das igrejas onde as pessoas vão sejam só para ouvir sermões e trocá-las por escolas e lugares tranquilos onde irão meditar e realmente encontrar Deus todos deveriam praticar a sagrada comunhão com Deus era o que Jesus fazia quando estava com seus discípulos eu não estou aqui apenas para falar da doçura da presença de Deus meu maior objetivo é ter certeza de que você a saboreou de que adianta falar de Deus se você não o conhecer nem provar sua doçura você deve alcançar a realização divina como eu alcancei não falo assim por orgulho mas porque estou aqui para dar testemunho dele dia e noite penso no senhor não estou perdendo o meu tempo tudo que faço faço somente por ele tão absorto que não noto a passagem do tempo nem sinto fadiga por executar as atividades diárias sinto a presença dele quando trabalho isso também é meditação para mim costumo fazer essa analogia algumas pessoas mundanas conservam-se embriagadas por anos a fio escondendo-se de vez em quando para tomar um trago e manter a sensação de euforia depois voltam ao trabalho o homem divino é assim esconde-se das pessoas e medita no senhor bebendo muito do vinho embriagador da presença de Deus ele sussurra o senhor tu és tão magnífico tão maravilhoso eu te amo então volta a seus deveres internamente conversa com Deus o tempo todo seja qual for sua ocupação eu nunca me separo dele nem por um segundo quis chegar a esse estado e me esforcei para isso lembro-me de que de vez em quando sentia que ele se afastar e nessas ocasiões preferia morrer a viver sem ele não encontrava felicidade em nada sofre demais o amante de Deus quando dele se separa mas chega a hora em que o devoto contempla o senhor dançando em toda parte e sente a fonte imortal de seu espírito e bem-aventurança sempre borbulhando na alma e isso é o que você sentirá se meditar reze com tanta intensidade que ele venha a você no Gita a uma belíssima promessa do senhor mergulha tua mente apenas em mim concentra-se em mim tua percepção discriminativa e acima de qualquer dúvida habitarás imortalmente em mim as técnicas da yoga são mais científicas que a oração por isso conduzem mais depressa comunhão divina na juventude quando eu buscava Deus apenas pela oração geralmente os resultados demoravam muito a chegar depois de aprender cria yoga e praticá-la com profunda devoção consegui resultados em poucos minutos Krishna ensinou que a meditação Yogi é superior ao caminho do ascetismo da prece ou devoção da ação correta e do discernimento Bhagavad Gita 6 46 é um caminho mais rápido um avião levará de Los Angeles a Nova York em questões de horas em carro de bois a viagem demoraria vários meses se praticar yoga você descobrirá que ela é o avião do progresso espiritual e após aperfeiçoar-se no caminho da yoga que abrange disciplina física mental e espiritual os obstáculos ao sucesso espiritual são vencidos e que você pode comungar livremente com Deus por isso é o caminho mais elevado e por isso estou tentando divulgá-la entre os povos yoga não é mito criação da fantasia de alguém é uma verdadeira ciência porque não aceitar da Índia os melhores métodos já dados à humanidade para encontrar Deus eu procurei os mestres indianos em busca de treinamento e eles me ensinaram a respeito do Cristo de uma maneira tão profunda e amorosa como jamais escutei no ocidente eu via Cristo junto com eles eles conversavam com ele acaso São Francisco mentiu ele via Cristo todas as noites o Senhor Jesus vive eu tenho visto quando você está atrás de uma cortina ver todos os que estão do outro lado mas eles não o podem ver assim os santos e os anjos podem vê-lo mas você não a não ser que pratique yoga nota houve místicos de vários credos que por seus poderes transcendentais de devoção a Deus alcançar um estado de êxtase super consciente sem respiração o único que proporciona a verdadeira visão interior o fervor espiritual dessas grandes almas está além do alcance da pessoa comum para a humanidade em geral a única esperança de iluminação divina está em procurar Deus por meio da yoga com a prática diária de métodos espirituais científicos e para chegar a Deus sua oração deve ser intensa e no verão passado parei em um mosteiro onde conheci um dos sacerdotes ele era uma alma maravilhosa perguntei-lhe por quanto tempo havia estado no caminho espiritual como um monge cerca de 25 anos respondeu ele então eu perguntei você vê Cristo não o mereço isso talvez após a morte e ele me visite não garantir você pode vê-lo a partir de hoje se o decidir havia lágrimas em seus olhos e ele ficou calado você precisa orar intensamente se noite após noite você se senta praticando a meditação e chorando por Deus as trevas serão queimadas e você verá a luz que há por trás dessa luz física a vida por trás de toda a vida o pai por trás de todos todos os pais a mãe por trás de todas as mães o amigo por trás de todos os amigos o elemento por trás de todos os elementos o poder por trás de todos os poderes e isso lugar onde vivo e para onde quero que você venha e a prática da yoga desperta o anseio da alma e você fugiu de Deus como um filho pródigo e somente retornando a ele internamente é que transformará este vale de lágrimas em um porto seguro dos céus não há outro caminho se todos no mundo fossem milionários ainda haveria problemas e tristeza pois não se pode comprar felicidade inabalável essa só se obtém com a prática de de uma técnica de yoga e com a devoção interiorizando-se praticar yoga é metade da batalha mesmo que não fique muito entusiasmado no princípio se continuar praticando acabará por sentir o tremendo anseio por Deus necessário para conhecê-lo porque não fazer o esforço de onde emergem constantemente todas as belezas da criação de onde vem a inteligência das grandes almas se não do reservatório espiritual infinito e se essas maravilhas que você vê a seu redor não bastam para induzi-lo a buscar Deus porque ele se revelaria a você ele lhe deu a capacidade de amar para que possa ansiar por ele acima de tudo não faça mau uso do amor e da razão e não desperdice a concentração e a inteligência em objetivos falsos e este mundo é feito só de imagens de luz e a noite é o tempo para meditar nunca vá para cama antes de sentir essa comunhão eu nunca vou na noite passada ao sentar-me em meu leito a presença dele inundou-me o quarto inteiro e tudo que nele havia tudo era a luz fulgurante mesmo ao dormir continuei envolvido pelos braços de Deus nunca senti tamanha alegria e o mundo todo é uma projeção cinematográfica da mente de Deus não há morte nem doença nem maldade um dia quando ele mostrar a você a sua luz transformando-se no terrível filme cósmico de vida e morte e depois retirar a imagem de modo que só a luz permaneça você poderá rir da irrealidade da sua criação de luz e sombra saberá então que ele criou tudo de luz e que só a luz é real devemos despertar completamente da ilusão de sonho para perceber que somos raios de luz de luz e mortal a realização chega com a prática da mais elevada técnica iog de meditação não pode ser transmitida em palestras o Deus é o nosso único e verdadeiro objetivo e frequentemente recebo cartas dos estudantes da self-realization de Londres durante os terríveis ataques aéreos eles não perderam o único ofício religioso da self-realization fellowship e esse é o verdadeiro espírito da Inglaterra o espírito que a salvará os políticos jamais poderão salvar o mundo unicamente a compreensão de Deus salvará o mundo ele é nosso verdadeiro objetivo na vida do contrário não haveria estímulo para seguir adiante quem ama a Deus deve adorá-lo em todas as religiões seja qual for o modo com que as pessoas são devotadas a mim na mesma medida de acordo com desejos graus de compreensão e forma de culto eu me manifesto a elas todos os homens a despeito do seu modo de buscar me e seguem um caminho para mim Bhagavad Gita 411 não critique a fé de ninguém deve haver um genuíno sentimento de amor e respeito por todos sempre que vir um templo ou uma igreja curva-se intimamente ao o espírito ali presente nem todos podem ser instrutores mas você pode sempre atrair a atenção dos outros para assuntos espirituais não perca tempo passando horas ouvindo rádio e lendo livros inúteis entretenha-se com as mensagens divinas que vem de sua própria alma apenas com suave ajuste na sintonia de de meu amor escuto seu programa aqui em meu coração ninguém pode dar a salvação se você não a merecer conquistando-a não por mera crença ou aderindo a dogmas mas por seu próprio conhecimento e experiência você deve todos os dias perguntar-se se Deus existe porque não o vejo se existem santos onde onde estão as respostas lhe serão dadas e você pode comungar com Deus e seus santos se praticar a ciência da cria-yoga meu único desejo é lhe dar a verdade para que você possa experimentar o que eu experimento o propósito da vida é encontrar seu verdadeiro ser conheça-se sinta pulsação oceânica da e da presença de Deus em seu coração imagine que está boiando no oceano embalado no seio de sua poderosa vastidão e que ao nadar até a terra ainda sente o oceano inteiro marulhando atrás de você enquanto caminha para a praia é assim que sinto Deus ele nunca abandona nenhum de seus filhos sequer por um certo momento ele responderá todas as suas perguntas e então não haverá mais temões encontre esse poder sinta o oceano do seu amor por trás da consciência e conhecerá o maior sucesso que um homem pode alcançar e aí e aí Obrigado por assistir.